Música Papapapapapapapapapapapapapapaparasita de olinóis Boa fase, pré ou vive pós Um mudo ou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Fá, parasita de olinóis Boa fase, pré ou vive pós Sumutou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim, vi os vida louca contando din-din Um rapper gringue brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping, adquirir umas peças da Op Gançar um carro, nome Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein, a tomela costa e as voltas que vai E antes que o bronze sai, o olho e a prata e a benção do pai Anota aí, pode escrever, os humilhados sempre vão vencer E se você pagar pra ver, estou ao vivo aqui pra te dizer Paparazzi, tá de olinóis Boa fase, pré ou vive pós Sumutou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso Paparazzi, tá de olinóis Boa fase, pré ou vive pós Sumutou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso 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 Obrigado.